Fala galera beleza chacalzeira na área trazendo para vocês aqui uma novidade muito top muito aguardada aí por vários amigos aí que estavam me perguntando aí e eu sempre dizer que um dia voltar um dia voltar e hoje é o dia a gente hoje voltou nessa terça-feira aí o casaco leve esse casaco que eu utilizo aqui vários amigos conseguiram comprar apenas um modelo aí que eu consegui um link aí gente no passado para vocês estarem comprando esse que eu tô utilizando porém os demais não tinha como comprar e hoje nessa terça-feira 11 de fevereiro de 2020 o casaco leve ou casaca leve como é descrito aqui no catálogo voltou então vamos dar uma olhada lá roupas casaco aqui é o terceiro item e ele vai estar aqui no primeiro item gente casaca leve então tá aqui o casaco tá aqui esse casaco que eu utilizo aqui nos vídeos utilizo no meu dia a dia aproveitem para comprar que é estoque limitado tá estoque limitado ou seja ele pode ficar só essa semana ou ele pode ficar duas semanas ele pode ficar um mês de sair fora e demorar para voltar a última vez que teve esse casaco aqui faz um ano atrás um ano e pouquinho mais ou menos atrás ainda era na época do beta para vocês terem uma ideia gente saiu aí é no caso aí da das lojas do catálogo e voltou agora e um ano depois então aproveitem quem puder compre os que mais gostar aí eu compre todos aí tem casaco aqui gente que é no dinheiro e casaco que é no ouro tem alguns modelos aqui que é no ouro e outros aí é no dinheiro eu vou tá mostrando para vocês aí os modelos aí e depois lá na minha personagem feminina lá na penélope eu vou tá mostrando também que veio carro mesmo casaco para o personagem feminino e o preço deles porque que eu já tenho aqui vários que que eu tinha comprado na época do beta apenas um aqui que eu deixei de comprar porém eu vou tá comprando hoje esse casaco aí para ficar com a coleção completa então tá aí gente deixa eu mostrar para vocês aqui um por um deles aqui então esse daqui é o mais claro esse aqui é no ouro tem várias cores aqui deixa eu começar lá de cima opa então esse aqui é o que eu não tenho vou comprar agora aqui para ficar completinho aqui com todos os casacos leves ou casacas leves aí casaca leve tem várias em um mais bonito que o outro que eu mais gosto mais uso esse preto com vermelho tem esse xadrez tem esse aqui começar lá em cima aqui então aqui gente olha só tem esse aqui que é uma cor clara aqui com verde no forro por dentro tem esse azul aqui com lilás esse que é muito bonito aqui também com vermelho por dentro vermelho com preto top de linha esse verde oliva preto com laranja também é muito bacana ele aqui esse que já tem um xadrez a mais aqui né vários modelos aqui gente esse é o que eu utilizo é o que eu mais utilizo aí então vou tá mostrando para vocês como eu não consigo mostrar o preço deles aqui e nem quais são no ouro e quais são aqui no dinheiro eu vou mudar para penélope aqui o casaco é o mesmo tá então tá aqui oitenta e sete do letras e setenta e cinco centos casaco é o modelo só vai mudar o corte um pouco tá ali então esse aqui é no ouro esse clarinho aqui quatro barras de ouro vermelhão aqui com preto 90 dólares e 25 centos vai mostrar um por um aí para vocês para vocês verem aí que vale a pena mesmo comprar esses casacos tanto seu personagem masculino quanto para o teu personagem feminino aproveitem porque a gente gente faz um ano que saiu fora esse casaco aqui tá voltando aí fazendo aniversário de um ano outro aqui é o preto com laranja aqui com lenço laranja ali no ouro quadriculado aqui no ouro aqui esse aqui também no ouro o que eu uso aqui 118 dólares e 50 centos gente que esse preto com vermelho que na minha opinião é o mais bonito de todos aí esse é o que eu sempre utilizo nos vídeos aí utilizo sempre lembrando que se você tiver aí o ticket voucher aí de desconto aproveite para comprar que ele vai sair por 59 do letras e vinte e cinco centos não vai ser muito barato aí eu tenho dois vouchers nesse personagem para comprar esse personagem que me deu foi meu amigo cleiton lá o lord cleiton e esse personagem vai ser sorteado aí para a galera do canal para os amigos do canal assim que o canal bater sem cair então eu vou upar esse aqui eu tô pando agora no momento de ângulo que também vai ser sorteado e voltar upando aqui ela também para tá sorteando os dois e o casal aí para dois amigos diferente aí aqui no canal gente beleza então tá aí ó é uma cor mais top que a outra a gente tá dependendo do traje que você faça ele combina muito mesmo fica muito top fica muito padrão aí esse casaco e ele não é um casaco caro 118 do letras você consegue comprar até com desconto de cinquenta por cento se você tiver que ele ticket né aquele voucher de desconto de cinquenta por cento então se piscar para você ele botão l3 ele de oferta e aperta ali que você vai pegar por 50 de desconto e vai pagar uma mixaria nesse casaco aí e tem outros modelos como esse que eu tô mostrando que custa quatro barras de ouro porém vale muito a pena comprar porque como eu falei é um item de colecionador tá gente se tem aqui é demorou um ano para voltar para o catálogo aqui então pode ser que ele volta daqui um mês pode ser que ele volta aqui seis meses pode ser que ele volta daqui um ano pode ser que nem volte mais então aproveitem para tá pegando esse casaco aqui porque é muito top muitos amigos aí estavam reclamando que estavam tentando pegar lá no naquele outro vídeo que eu mostrei lá com o voucher com o ticket não estavam conseguindo que já tinha passado a validade do ticket o casaco não estava disponível mais lá aproveita que tá no catálogo vai em qualquer loja aí tipo pode ir no no alfaiate você pode ir no armazém geral e comprar a gente esse casaco aqui aconselho que vá no alfaiate ou no armazém geral porque aí você consegue entrar no guarda-roupa e ver aí o catálogo no seu personagem beleza então é isso aí gente queria mostrar realmente sair dessa dica top pra caramba pra vocês aqui espero que vocês gostem dessa dica espero que vocês curtam esse casaco é porque vários amigos estavam me pedindo e bora lá bora lá comprar esse casaco que vale muito a pena não é um casaco caro dá para fazer um traje bem bacana aí e quem não conseguia comprar no passado vai tá conseguindo comprar agora beleza então é isso aí não se esqueça aí gente deixar seu super like seu comentário não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais grupos de facebook grupos de whatsapp com os amigos e para galera tá comprando esse casaco aí e ver o vídeo comprar o casaco e cara só tem agradecer a cada um de vocês e por estar assistindo esse vídeo do início ao fim portar convidando seus amigos não deixe de convidar seus amigos e para se inscrever no canal gente porque a sua participação aí e o seu convite seu like é muito importante para o crescimento do canal conto muito com a ajuda de vocês conto muito com o like de vocês com o convite de vocês e é isso aí gente bora lá comprar o casacão leve a casaca leve teu personagem masculino feminino fazer aquele traje monstro depois manda foto pra mim aqui pela psn beleza um grande abraço a todos fica todo mundo com deus bora lá jogar red dead que o jogo tá bom demais daqui a pouquinho tem live mostrando aí todas as atualizações aí tudo que veio aí nessa atualização semanal aí de hoje beleza gente grande abraço tamo junto bora lá jogar red dead que o jogo tá bom bom demais bom demais Obrigado.